O meu nome é Sónia Fortunzinhos, sou cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Braga, candidata pelo Partido Socialista. Em cada eleição trata-se de prestar contas e discutir o futuro. E neste debate, hoje sabemos que estamos em condições muito melhores para perspectivar o futuro do que estávamos há quatro anos atrás. Hoje temos a confiança, temos o otimismo, temos a certeza de que podemos ser um país tão desenvolvido como o país mais desenvolvido da Europa. Precisamos apenas de ter as políticas certas, de ter a ambição certa e de mobilizarmos os portugueses, a sociedade, para esse mesmo objetivo. Se em tempos houve quem nos tentasse convencer de que não havia alternativa e de que tínhamos que nos contentar em sermos um país que competia pelos baixos salários e em que qualquer emprego era melhor do que não ter emprego nenhum, hoje sabemos que não apenas podemos ter melhores salários, não apenas podemos ter melhor emprego, não apenas podemos ter melhores serviços públicos, não apenas podemos ter melhor proteção social, como podemos competir com qualquer país naquilo que importa, no conhecimento, na inovação, na educação. O Círculo Eleitoral de Braga, o Distrito de Braga, é um distrito fundamental no desenvolvimento do país. E portanto, nesta campanha em Braga, aquilo que vamos fazer é discutir o que é que podemos fazer mais e melhor para continuarmos o caminho que foi trilhado nos últimos quatro anos. A nossa responsabilidade enquanto Partido Socialista é sermos claros na alternativa que apresentamos. O nosso programa faz isso mesmo. Cabe-nos agora a nós, candidatos, mobilizarmos a sociedade, entusiasmar os portugueses, mobilizar a sociedade para o próximo ato eleitoral. Na certeza de que o voto de cada um conta para decidirmos o nosso futuro. E o nosso futuro, já sabemos, pode ser exatamente aquilo que nós quisermos. E o PS vai estar na linha da frente a defender o melhor para todos e para todas.